Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje nesse vídeo sabe o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma pizza. E essa pizza daqui eu pensei assim, caramba, uma pizza com formato de alguma coisa bonita que dê pra fazer e tal, não sei o que, e dar em presente. Eu falei assim, pode ser do dia das mães, dia dos namorados, falta pouco né, dia das mães no mês que vem, dia dos namorados em junho, é isso. Então eu falei, essa pizza daqui que eu vou fazer pra vocês, pode ser usada no dia dos namorados, dia das mães, ou então qualquer dia, pode ser usada hoje mesmo, caso você não queira dar um tipo... Enfim, no vídeo de hoje eu vou fazer pra vocês uma pizza de flor. Sim gente, é uma pizza que parece uma flor, uma pizza que tem formato de flor e só não tem sabor de flor. Mas tem sabor de pizza né, que eu acho que é melhor que sabor de flor. Então, vamos ao vídeo. Então gente, usando aqui, olha, uma vasilha, um balde assim, eu vou colocar 3 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de café de açúcar, 50 ml de óleo, 2 saquinhos, olha, de fermento biológico seco e um pouquinho de sal. Aí a gente mexe aqui, olha. Aí agora a gente vai adicionando água aqui, olha, até ela ficar uma massa, tipo assim, que tem pra gente mexer, sabe? Gente, aí depois que exigiu aqui, olha, tá vendo? Esse estado daqui, aí agora a gente vai ter que sovar ela com a mão, tipo assim, pegar aqui nela, e a gente vai jogando aqui, olha, um pouquinho de farinha de trigo, caso necessário. Aqui, olha, só sovando. Gente, olha, depois que a massa atingir aqui, olha, essa consistência, tá vendo? Agora aqui, olha, a gente tira um pedaço dela, em seguida a gente abre com o rolo. A gente corta aqui, os pedacinhos, olha. Assim, olha, que tem que ficar a nossa massa. Aperta mais aqui, olha, pra ela abrir mais. Aí agora a gente pega aqui, olha, molho de tomate, a gente coloca aqui, olha, em cima da massa, tá vendo? Em seguida a gente coloca aqui, olha, um pouco de queijo. E por último aqui, olha, a gente coloca salame aqui em cima dele. Aí a gente pega aqui, olha, um lado da nossa massa, faz assim. E aqui, olha. A gente aperta aqui, olha. Aí agora a gente começa a enrolar essa massa aqui, olha. Enrolando ela, olha. E depois disso, olha, tá pronto. Olha só, gente, sabe o que isso parece? Isso parece até uma rosa. Uma rosa de pizza. Então, gente, aqui, olha, eu fiz um monte de maracultaias, tipo assim, um monte de gambiarra. Só para deixar isso aqui em pé. Agora a gente vai ter que levar isso aqui no forno por mais ou menos uns 20 minutos a 200 graus. Ou até que ele fique bem durinho. Mas, enfim, bora para o forno agora. Então, gente, olha só aqui, tirei do forno. Que, sério, eu não sei por que essa pizza, ela encheu tanto. Olha a rosa como ficou. Então, gente, agora eu vou experimentar essa pizza, mas deixa eu falar uma coisa. A verdade é que eu estou muito feliz, sério. Tá, não ficou perfeito, da cor, tipo assim, igual uma flor e tal. Ficou parecido, mas não ficou igual, igual, igual. Mas eu estou muito feliz, sabe por quê? Porque isso daqui, tipo assim, foi a primeira vez que eu acertei uma massa de pizza. Sério, gente. É muito bom quando você acerta uma coisa que você quer fazer e tal, não sei o quê. E você acerta. Inclusive, eu estou pensando em fazer isso daqui pelo dia das mães, sabe? Para minha mãe. Eu vou fazer isso aqui, eu vou dar para ela. Será que ela vai gostar? Ah, eu sei. Aí, enfim, aqui, ela vai experimentar para ver. É bom. É basicamente pizza de flor, tipo. Ou flor de pizza. Eu acho que é isso, é flor de pizza. Só tem cuidado para você não comer isso aqui tudo. Olha, é uma mordida só. Só ela é meio duro. Mas rapidinho, gente, olha só como que é tudo deformado. Nem parece uma flor mais. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa... Espero muito que vocês tenham gostado. Gente, faça em casa também. E como vocês viram, é super fácil de fazer. Só você ter um cuidadozinho. E eu acho que tem que colocar menos fermento. É, gente, coloca menos fermento, porque senão ele enche a minha. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo toda a receita para vocês fazerem em casa também. E é isso. Fala para não se deixar. Um beijo a todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.